Ah, é assim que... é fácil demais, né? Ter salário alto, a gente aqui quebrando a cabeça, levantando madrugada e tudo mais. Olha aí, Fred Silveira está relaxando na piscina, na hidromassagem. Ô Fred, você foi para o Araguaia, não para o Spa. Boa tarde para você também, ô Luares. Boa tarde para quem está em casa, só que você me conhece muito bem, sabe o meu perfil. E eu já cheguei em Aruaná agora há pouco fazendo amizade, que eu não sou bobo. Deixa eu te contar, melhor do que ter dinheiro, meu irmão, é ser amigo de quem tem. E claro que quando eu cheguei aqui, eu já encontrei uma galera de São Paulo, já me instalei por aqui, minhas bagagens já estão no segundo quarto, na suíte, porque eu não sou bobo de jeito nenhum. E claro, agora eu vou mostrar para vocês onde que eu estou, né? Eu vim aqui nesse local, ô Luares, que é um local que eu batizei carinhosamente de República da Cueca. Por quê? Só tem macho aqui, parceiro. Eu cheguei aqui, encontrei uma galera lá de Guarapará, é isso? Aí eu falando o nome errado, Guatapará. Olha aqui, ô Luares, essa turma aqui já tem cinco anos que eles viajam para Goiás, especificamente aqui para Aruanã, e essa galera vem se divertir. E eles me contaram que já estão aqui amanhã faz uma semana, e eles vêm para cá para se instalar, eles vêm para pescar, vêm com canoa, vêm com motor, vêm para se divertir. Eles disseram que é o momento de relaxamento. Tanto é que eu já invadi aqui a casa, já conheci, antes de bater um... Quem que comanda aqui tudo? É você? Não. Quem? É você? Vem cá, chega aqui, tá com a camisa do Brasil. O pessoal falou que já tem cinco anos que vocês sempre viajam para cá. Vire aqui, porque você já ouviu falar no Oluares? Já. Já, o Oluares? Você acha ele bonito ou acha ele feio? Pode ser sincero. Não, é feio. É feio, né? Eu também acho. Agora, tem cinco anos que vocês viajam para cá com os amigos, viajam o Brasil todo, mas especificamente em Aruanã vocês gostam bastante. Nós já viajamos praticamente para o Brasil todo, mas em 2019 nós viemos para Aruanã, gostamos bastante, estamos vindo de 2019 até hoje, todo ano nós viemos para cá. Agora vocês passam geralmente quanto tempo aqui? Dez dias. Dez dias. É. É o tempo suficiente, que a gente mora mil quilômetros daqui. Então, é... Virou paixão, né? Porque cinco anos seguidos... Cinco anos seguidos, já conhecemos muita gente aqui, temos vários amigos, então ficou bom. Agora, o que me chamou a atenção, Oluares, e você de casa, você que está em todo o estado nos assistindo, é que aqui realmente só tem homem. E quem que cozinha aqui? Quem que faz a comida? Temos dois cozinheiros, o Magrão e o Zé Carreira. Aqui, Zé Carreira, vem cá, Magrão, posso invadir a cozinha de vocês aqui? Aqui, Oluares, eu cheguei bem na hora do almoço, os caras... Vem cá, pode vir aqui comigo, os dois cozinheiros. A gente pode... Posso mostrar a boia de vocês? Posso mostrar a boia? Aqui, ó. A gente vai mostrar o que é que eles vão almoçar hoje, Oluares. Os caras aqui são caprichosos. Aqui tem o... Olha aí, o quiabinho, né? Aqui tem um arrozinho que foi feito agora há pouco, deu pra ver que ninguém almoçou ainda. Aqui tem o quê? Posso abrir aqui? Olha, uma farofinha top. É farofa de que isso aqui? É, tem couve, couve, bacon, linguiça e a farofa já temperada. Temperada. Aí aqui tem feijãozinho normal, olha aqui, ó. Essa é a cozinha aqui que o pessoal faz. Esse é o feijão normal e esse aqui é qual? Feijão é o feijão. Feijão? Gordo. Por que que é chamado esse? É gordo porque ele tem vários ingredientes. Tem carne de porco, tem linguiça de... Aí deixa eu perguntar, Oluares, você já conhece esse aqui? É tempero paulista esse? Isso não é feijoado, é um feijão gordo. Feijão gordo? Isso. Oluares, eu acho que ele não conhece esse feijão gordo. Quem fez o feijão gordo? Foi eu e José. Vocês dois que cozinham? Sim. Oluares, você já tinha visto isso? Um acampamento só de homens e os caras aqui são organizados, porque eu já circulei aqui, tudo muito bem organizado. Sempre vocês ficam pra cozinhar? Sim, nós dois, só escalado. Escalado. Os cozinheiros. Os mais dá pra curtir também? Muito, muito, muito. Vocês são tudo da mesma cidade? Todos. Todos colegas. Já tem quantos anos vocês viajam juntos? Viajar aqui com eles eu faço quarta vez. O Oluares quer apostar como o Oluares, quer saber a receita do feijão. Fala, Oluares. É, eu quero saber a receita do feijão, mas eu fiquei curioso também assim, como é que é o planejamento de uma viagem anual como essa? Eles vão pagando por mês, cada um traz uma coisa, como é que é o planejamento para um grupo que faz uma viagem todo ano, nessa mesma época, para o mesmo lugar, igual eles vão para o Araguaia? Vou perguntar agora, vamos tampar as panelas aqui, que eu já vim mexer, pode tampar as panelas aí que eu vou conversar com eles aqui. Vamos ver o que tem na geladeira deles? Porque geralmente é só, aqui ó, aí ó, a geladeira está bagunçada mesmo, a geladeira está bagunçada. Qual que é? Essa aqui? Essa aqui? Essa aqui que está ajeitada? Meu Deus, só tem cerveja aqui, não tem água não? Aí ó, a geladeira dos caras. Agora deixa eu perguntar aqui, deixa eu falar com você, vem cá. O Oluares, o nosso apresentador, que todo mundo aqui é de São Paulo, ele quer saber como é que... Levanta, ó, para falar comigo aí. Ele quer saber como é que vocês se organizam e se planejam durante o ano todo para essa viagem. Como é que é? Vão pagando aos poucos? Como é que funciona? Sim, vamos pagar aos poucos, né? A gente já se planeja para o ano seguinte, porque como a viagem é uma viagem não muito barata, a gente está mais acostumado e sempre é o mesmo pessoal que vem junto. Então já tem mais ou menos uma média? A gente viaja 30 anos juntos. Há 30 anos vocês fazem essas viagens? E aí, por exemplo, saiu daqui de Aruanã, já começa a programar para a próxima? Para a próxima. A gente vai para Aruanã, nós fomos para Luiz Alves, nós fomos para Mato Grosso, mas a gente vai para algum lugar. Todo ano. Você tem uma cara de rico e quando você falou para mim que não é uma viagem barata, eu fiquei curioso. Quanto sai uma viagem dessa com esses... São quantos aqui? 12, 13? Ah, por pessoa, acho que uns 3 mil reais, né? Por pessoa? Moço, o que você mexe lá? Você vende é gado? 3 pila por pessoa? Não, eu mexo com galinha, com franga. Você mexe com franga? É, só franga. Como é que sabe que é uma franga ou é um frango? Ah, não sabe. Ô, Loares, essa aqui é essa república onde o pessoal está instalado aqui, vou mostrar de novo aí todo mundo juntos. Eu achei muito interessante quando nós passamos aqui, assim que chegamos em Aruanã, justamente por causa da organização. A gente viu aqui que é tudo muito bem organizado, uma viagem muito bem planejada, tudo dividido, cada um aqui tem o seu papel. À tarde eles saem para pescar, vão se divertir sempre com muito respeito à natureza. E o mais importante de tudo isso, Loares, é mostrar para as mulheres desses caboclo aqui que não tem mulher aqui não, viu? Aqui é só cueca, né? É só cueca, Loares. Aqui não entra nenhuma mulher. O negócio aqui é organizado, Loares. Olha que legal, né? Acima de tudo, amizade, né, Fred? Uma amizade de muito tempo, parece que tem mais de uma geração aí. Isso é muito bacana mesmo, mostrar amizade e planejamento para fazer uma viagem. Fred, eu não sei se depois você vai trazer a receita para a gente para o feijão lá, tá? Fred Silveira está lá em Aruanã, invadindo as casas. Você também está aí em Aruanã, gostaria de mostrar como é que está a sua turma para o Fred Silveira. Procura o Fred aí que daqui a pouco eu volto aí, tá bom, Fred? Esse foi o nosso Momento Record no Araguaia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho